Uma menina linda, linda, os olhos, pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros, a pele, a pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da ponteira negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela, que está enfeitando com laços de fitas, as fitas coloridas, ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do reino do luar. E havia um coelhinho bem branquinho, com os olhos vermelhos e com o focinho sempre tremelicando, nervoso. O coelho, o coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto na vida e pensava, ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou, A menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, teve certeza que eu caí na lata de tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo pretume. Então, ele voltou lá pra casa, outra vez, na casa da menina, e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei uns cafés com aquela pequenina. O coelho saiu dali, fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, resolveu voltar na casa da menina e perguntar de novo. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei um cafés com aquela pequenina. O coelho saiu dali e se panturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba. Mas, ainda não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, e já ia inventar outra coisa. Uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse. A arte de uma avó preta que ela tinha. Aí, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo, encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes. E o coelho, quando deseja ter filhos, não para mais. Tinha coelhos de todas as cores. Branco, tinha coelho branco, branco malhado de preto, marrom, laranja e ainda tinha um coelhinho bem pretinho. Branco, já se sabe, a filhada de tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saia de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita de laço de fita, qual é seu segredo, parceirão preto? E ela respondia Conselho da mãe da minha madrinha Isso Quem? E quem é a peça? Maria Machado Isso A gente